Agora uma boa notícia para você que vai fazer aquela cumprinha de Natal. O comércio teve horário ampliado na cidade de Teoflotone. O Teoflotone vai contar para a gente, balança a reportagem. As ruas em Teoflotone começam a ter movimento maior para as compras do final do ano. O sindicato do comércio varejista negociou o horário com os lojistas para facilitar o comércio no fim de ano, segundo o Guilherme. A negociação começa geralmente no início do ano, junto ao sindicato dos empregados de Teoflotone. Essa negociação, além da questão salarial, que talvez seja a primeira prioridade da negociação, ele engloba outros fatores, inclusive o horário de funcionamento do comércio nas datas comemorativas, como dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, e a data mais importante para o comércio, que é o Natal. O horário ampliado em duas horas vai até oito da noite na semana e quatro horas no sábado. Guilherme diz que a escala de serviço de funcionários nas lojas deve respeitar a legislação trabalhista. A gente geralmente só faz alguns pequenos ajustes, visando otimizar esse horário. Um dos principais fatores que a gente prioriza é evitar muita aglomeração. Então, por isso, são os motivos para o horário ser estendido, que a gente consegue cedo atender o público das cidades vizinhas e o pessoal daqui da cidade, que às vezes trabalha no comércio, ou não tem disponibilidade durante o dia, ele tem um horário estendido até mais tarde para fazer suas compras. As horas extras trabalhadas precisam de compensação ou pagamento a curto prazo, segundo Guilherme. Caso haja necessidade de utilizar hora extra seguindo a CLT, não pode ultrapassar duas horas por dia e nem ultrapassar as 44 horas semanais. E essa compensação pode ser feita através ou da folga, que tem que ser dada até março, não pode utilizar segunda, terça e quarta de manhã do carnaval, porque isso já está convencionado com outras datas, ou ele pode pagar hora extra junto à folha que é paga no começo do mês de janeiro. O líder lojista espera movimento positivo no comércio para o fim de ano, segundo pesquisa da FEComércio. Em torno de 65% das empresas vão fazer algum tipo de ação, para o Natal, do varejo principalmente, e mais de 40% dessas empresas esperam que esse ano tenha um resultado melhor do que o último ano. De acordo com o Sindicato do Comércio, o Teoflotone tem cerca de 6 mil empresas, que geram 19 mil empregos. O horário estendido para as compras de final de ano é importante para os comerciantes, mas também para os clientes, principalmente aqueles que trabalham durante o dia. Vitrines coloridas, enfeitadas, são atrativas ao consumidor. Segundo pesquisa da FEComércio, roupas estão na preferência do consumidor para presentes no final do ano. Tarek já comemora os efeitos do horário ampliado no comércio. A pessoa que trabalha e está com o horário restrito, ela não tem tempo de vir. E quem está de fora, que vem da cidade resolver os problemas aqui, tem que ter um horário estendido para ele poder fazer as compras dele. Porque geralmente, quando ele termina e resolve as coisas, o comércio já está fechado. Então, com esse horário estendido, ajuda bastante. Há 40 anos, Tarek trabalha com a família no comércio em Pioflotone. Os últimos três foram difíceis, mas esse será diferente. Os clientes estão animados para comprar. Nós já sentimos uma boa reação do movimento. Lógico que a cidade está bonita, está chamativa, né? Eu acho que está atraindo gente das outras cidades para cá. Então, já deu um sinal de melhora para o Natal. Além de roupas, utensílios para o lar também estão na lista de compras nas próximas semanas. As luzes do Natal atraem as pessoas com horário ampliado, de acordo com o Lucas. Em dezembro, chega muita variedade. Por exemplo, chega coisa de Natal, chegam muitos brinquedos. Então, assim, a gente corre contra um tempo para que a gente possa manter tudo exposto para que possamos atender os clientes. Ainda tem surpresa. Com certeza. Sempre tem alguma coisa nova que está para chegar para a gente. Boas compras, né? A população teoflotonense e boas vendas aos comerciantes, né?